E aí galera, sou a Simone e venho trazer a nova área do canal. Nela pretendo trazer discussões e curiosidades de games, filmes e outros temas diversos. Iremos começar com o lançamento que foi um dos mais inspirados pela comunidade gamer, mas que no fim deixou muitos e muitos jogadores decepcionados. Ele mesmo, No Man's Sky, produzindo e distribuído pela Hello Games, uma empresa indie, o jogo já se destacou desde a primeira vez que foi visto em um evento. Tanto é que na E3 de 2014, Dave Lee da BBC News comentou que o jogo roubou a cena no evento e ganhou os prêmios de melhor jogo original e melhor jogo independente. Após muito tempo de desenvolvimento, muitos atrasos e adiamentos, ele foi finalmente lançado no último dia 9 de agosto para a PS4 e logo depois no dia 12 para a PC. A premissa do jogo é que você poderá viajar e descobrir milhares de planetas em um universo infinito, ou quase. É dito que o jogo suporta a criação de 18 quintilhões de planetas. Em cada mundo, você poderá encontrar espécies animais e de plantas únicas e os catalogar, além de interagir com o meio ambiente e fazer a coleta de recursos que são necessários para melhorias e upgrades em seu equipamento e nave, para chegar ao objetivo principal do game, o centro da galáxia. Mas logo após seu lançamento, os jogadores já começaram a reclamar de vários fatores que deixaram todos preocupados com o futuro do game. Foi dito que em cerca de 30 a 40 horas, já poderia se chegar ao centro da galáxia, mesmo explorando e coletando recursos dos planetas pelo decorrer do caminho. Além disso, muitos bugs, travamentos e principalmente a proposta inicial de um universo com mundos cheios de vida, parece que não tinha sido entregue, ao menos não finalizado. Os mundos em sua grande maioria são criados com uma flora e fauna simples. Nada igual aos mundos grandiosos, cheios de vida, demonstrados nos vídeos e trailers dos eventos. Muitos jogadores estavam esperando o tão aguardado multiplayer, Mas em seu lançamento, Seaman Ray, fundador da Hello Games, deixou claro que No Man's Sky não era um jogo multiplayer. Também tentou explicar que a possibilidade de um jogador encontrar com outro neste gigante universo era zero. E eles não deveriam buscar inicialmente a experiência de um multiplayer, ou construir cidades ou civilizações no jogo. No Man's Sky foi feito pensando nos momentos bacanas de exploração, Mas ele deixou claro que nada impede que novas atualizações com novidades possam ser lançadas. E como esperado, a empresa está trabalhando ainda. Grande parte dos bugs estão sendo corrigidos. Tanto que no início desta semana, a Hello Games lançou uma atualização que prometia corrigir 90% dos erros. Em suma, o jogo é muito ambicioso e aparentemente não foi bem explicado antes de seu lançamento. Mas pelo fato de terem pressionado a todos e um marketing criado, acabou ajudando a expectativa a ser muito maior que a realidade. Mais recentemente, surgiu o rumor que tanto a Amazon, Sony e Steam começaram a reembolsar os jogadores que se sentiram lesados ou enganados por terem comprado algo que foi prometido, mas não foi entregue. Mas todas as empresas estão analisando caso a caso antes de fazer o reembolso, pois muitos jogadores já ultrapassaram as 50 horas de jogo e tentaram pedir o reembolso. O jogo ainda possui muitos segredos e muita coisa ainda irá ocorrer com seu desenvolvimento. É incrível como 15 pessoas trabalhando na Hello Games conseguiram produzir este jogo. Então, antes de criticá-los, vejo que tiveram um baita trabalho para lançarem esta obra. E é até justificável todo atraso que tiveram. Talvez se tivessem se espelhado em outros lançamentos, como por exemplo Minecraft, que também foi um grande jogo criado por um equipe ninja, mas que lançou o game de pouco em pouco, lançando as novidades e corrigindo falhas, deixando os jogadores interagirem, darem feedback e mantendo o beta por um tempo bom, até ver que estava tudo ok, assim talvez o lançamento de No Man's Sky não tivesse sido tão conturbado. Espero que a Hello Games faça um grande trabalho, corrija os erros e possa futuramente lançar, quem sabe, DLCs, que libere em multiplayer, criação de cidades e estações espaciais, além da interação com os outros jogadores dentro do game. Bom, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu joinha aí e se inscreva em nosso canal. Até lá! E aí E aí